Sobre as reuniões mediúnicas, eu fiz um curso de mediunidade recentemente e estou iniciando as práticas como dialogador, esclarecedor nas reuniões mediúnicas do Centro Espírita que frequento. Quais dicas você pode passar de como recepcionar, acolher, esclarecer e encaminhar os nossos irmãos espíritos desencarnados que se apresentam na maioria das vezes, conforme cada caso, com o sentimento de culpa, mágoa, revolta, ódio e vingança. Jorge? A primeira dica que eu daria é que antes de você abordar a entidade que está se manifestando, pense em alguém que você ama muito. Atende aquela entidade, aí você vai para lá. Quando você for se aproximando do médium, pensa que você vai atender a pessoa que você ama muito e que é equivocada. Meu pai, meu filho, meu irmão, meu grande amigo que eu amo tanto, mas que tem dificuldades. Então, você vai se aproximando dele, enchendo o coração do desejo de ajudar alguém que você tem gosto, que você gosta. Não se levante para ir atender alguém como se fosse um desafio intelectual. Opa, tem mais um ali, vamos lá, deixa eu desafiar ele. Chega assim, e diz aí, ah, eu não sei o que está acontecendo, não sabe o que está acontecendo, você está morto, cara, você morreu. Não, o primeiro movimento é o movimento de desenvolver um sentimento de amor por aquele que você vai atender, para que você consiga ser mais eficaz. Então, esse é o elemento essencial para o trabalho. Elemento número dois, não falar mais do que ele. Deixa de falar, deixa de falar. Às vezes o Espírito vem, ai, estou sofrendo, meu irmão, ai, pronto, aí o cara nem consegue ser, ele nem contou a história dele. Deixa de falar, deixa de dizer, ouça o que ele tem para dizer. Depois você fala, depois você fala, deixa de falar. E aí você conversa com ele. Uma terceira seria desenvolver um dom que eu demorei muito para desenvolver, que é o dom de não ter medo dos maus. passei muito tempo que eu tinha medo dos... Eu tinha medo deles. Tinha medo deles. Ainda bem que eu não sou o único. Eu vou acabar com vocês. Eu conheço cada um, eu vou destruir, eu vou acabar com a família de vocês toda. Eu atendia, né? Meu Deus, o que ele acha, o que ele não acha o meu endereço, o que ele não acha o meu endereço, meu Deus. Eu ficava muito, eu ficava nervoso quando eu ia atender uma entidade que batia na mesa, tal. Com o tempo eu aprendi, e aí foi um exercício, a enxergar nele uma criança frágil, mas isso nós não faz da noite para o dia. olhar para uma entidade violenta, agressiva, odiosa, e dizer, meu Deus, é uma criança. Mas tem que sentir isso no fundo da alma. Meu Deus, é uma criança equivocada, uma criança birrenta, que você está, uma criança chutando, espera aí, calma, vamos conversar. Então, isso é muito importante. ter a capacidade de conversar sem ter pelo outro medo. E uma quarta, que eu acho que é importante, é criar um elo de empatia. Essa coisa de chegar lá e dizer, meu irmão, o decesso físico que penetrou as fibras perispiríticas, isso não resolve ninguém. Isso aí tem que chegar e conversar. O que aconteceu com você? O que foi que houve? O que a gente pode ajudar? É ser irmão, é trabalhar como se o Espírito fosse do aquém e não do além. Essa conversa muito empolada, muito cheia de muito rococó, não funciona com o Espírito. Então, a gente vai conversar de coração para coração. Esse, seguindo por aí, eu acho que vai bem nesse sentido. Obrigado.